E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K50S. A dica é de como aumentar o tempo de inatividade da tela do seu celular. O tempo de inatividade funciona assim. Se você ficar sem mexer no seu celular, por padrão aqui no LG, ele tem 30 segundos para apagar a tela e bloquear o seu celular. Então vou deixar ali sem mexer por 30 segundos e ele vai apagar e ainda bloquear. Isso é muito chato porque às vezes você está lendo alguma coisa, vendo algo no seu celular e apenas não mexeu. Então ele já escureceu e vai passar mais alguns segundinhos e ele ainda vai bloquear. Então para voltar o que eu estava fazendo, eu tenho que clicar no botão Power e ele às vezes bloqueou, você tem que colocar uma senha. Então o que você tem que fazer é aumentar esse tempo. Para isso você vai clicar aqui em Ajustes. No LG ele tem ali essa opção aqui, separada. Então Rede, Som, Tela e Geral. Você vai escolher a opção Tela, deixa aqui em Tela e vai navegar nessas opções. Tem muitas opções, mas você vai descer, descer, descer até o limite de tempo de tela. Está aqui embaixo, limite de tempo de tela. Como eu disse no início do vídeo, ele está em 30 segundos. Ele tem de 15 segundos até 15 minutos e ainda a opção de manter a tela ligada. Dos celulares que eu testo aqui é o que mais tem opção. Você vai escolher qualquer uma delas aqui. Por exemplo, 10 minutos é um tempo bom. Então o limite de tempo de tela é 10 minutos. Já foi configurado dessa forma. Se eu sair agora, ele tem 10 minutos para que eu não mexa na tela. Se eu ficar mais de 10 minutos sem mexer, ele vai bloquear e vai apagar a tela. Mas 10 minutos já ficou um tempo bom. Se ainda não der certo para você, for pouco, você muda para 15 minutos ou mantém a tela sempre ligada. Lembrando que deixar a tela ligada vai consumir mais bateria. Só que é somente esse recurso para ele não ficar apagando, porque é bem chato. Beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!